Gente, que Deus vai passar saúde e felicidade. Gente, eu tô aqui voltando aqui na minha bagunça aqui pra mostrar pra vocês. Facilitando a vida da mulher casada do dia de hoje, que tá tudo corrido. Se você tiver com pressa pra poder fazer, picar verdura, seja que fofo. Colve. Qualquer tipo de verdura e você não tiver com tempo, né? Ou não tiver, não quiser, se quiser usar o fundo do prato. Se for pouquinho, pode estar picando. Pode colocar na vasilha, tá grande, tá gente? Eu coloquei aqui porque eu quero só mostrar. Pode colocar na vasilha maior. Faça a forrante, não escorrega, tá? Escorrega. Não tô aprendendo a escorregar, porque pode estar picando. Às vezes vocês não têm, eu tenho. Vou mostrar aqui pra vocês. Se tem uma vez, a gente tá sem tempo de ficar colocando, tem que colocar de molho. E ela afeitei, olha aqui. Olha aqui, que ela não peiteia. Eu já deixo dentro do prático, hein? Olha aqui. Tem que colocar de molho, deixar de molho. É ver, muitas das vezes a gente não tem tempo. Tá com tempo e precisa estar picando verdura. Aí eu tenho, tá vendo? Aí eu tenho. Aí se você tá com pressa, e não deu tempo de lavar desse tempo de pressa, eu deixo assim, picar poeirada. Eu deixo assim, né gente? Eu deixo assim, as taubas de fazer, de picar verdura, aí vocês podem estar usando o fundo do prato. Eu já piquei um pouquinho ali. Eu tô segurando com a mão, não vai dar não. Mas eu vou pôr um pouco, vou mostrar pra vocês. Tem que cortar direitinho. E gente, vou tentar até montar não. Eu tô segurando por cima, que eu precisava estar com a câmera do tripé. A gente coloca e segura com a mão. Segura, e usa o fundo do prato, que é limpinho. O prato a gente tenta lavar todo dia. Aí se passa um detergente nele, pode estar picando aqui. Eu não vou picar agora, porque eu já até piquei aqui, olha. Vai gente. Eu tô usando o fundo do prato também, se vocês não tiver com o tempo de lavar suas taubas. Aqueles que não tem tauba, tá com pressa? Olha. Tá vendo? Eu vou só mostrar. Olha. Tô mostrando, eu tô filmando por cima, olha aqui. com a faca. Segura com a mão e com a faca. Pode pegar aqui tudo ali. Pode picar tomate. Pode picar tomate também aqui, olha. O que quiser. Coloca por cima do prato. Se tá com pressa, vai trabalhar, não tá com tempo de ficar lavar a tauba. E usa isso aqui. Vai picando as suas verduras. Usando o fundo do prato. Não é em cima. Não é que não, gente. Aqui não dá não, viu? Aqui não dá não. Não dá porque tem um buraco, ó. Mas aqui dá. Lava lavadinho. Portanto, ele tá aqui até folha. Eu acabei de picar esta aqui. Tá bom? Aí vocês colocam ou um pano, um tempo pra ele não ficar chiando, não, se você estiver assim, porque na mesa folhinha igual a essa, pode chiar, né? Pra não chiar, coloca uma coisa pra segurar aí. Aqui tem um prato aqui. Eu coloquei esse prato, esse prato foi lavadinho, mas eu coloquei outra coisa. E você está picando as suas verdurinhas. Dessa pessoa pra filmar pra mim aqui, mostrar pra vocês direito. Eu mesmo ia picar pra vocês verem. Aí vocês cortam as suas verduras, tomate, repou, seja lá o que for. Aos pouquinhos, pode, se você não tá com o tempo de usar essa, essa aqui, a vez tá suja, vou colocar de molho agora. Tem mais ali. Tem mais ali. Vou colocar de molho. Aí vocês usam ou prato, ou uma bandeja, ou uma outra coisa lisa, ou uma tampa, seja lá o que for. Ou uma tampa, eu uso até tampa, pra falar a verdade, não vou esconder não, eu só falo a verdade. Ó, lava lavadinho, mas quem não gosta, quem não gosta de passar. Ou uma tampa, ou uma tampa de prático, que pica sua deduzinha. Quem deixa servir pra vocês aí, sou eu, fico onde eu vou levar pra saúde e felicidade. Tchau, pessoal. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, pra ter notificação do YouTube. Tchau.